Bom, senhores, após a eleição, acredito que todos já imaginariam o ambiente polarizado que se tornaria essa casa. Um ambiente em que haveria grandes conflitos entre esquerda, direita, entre oposição e situação. Recentemente vimos o ministro da Economia sendo avacalhado, ofendido por um deputado do PT chamado de Tchutchuca. Vimos também o ex-ministro da Educação, Vélez, também sendo ofendido, massacrado na Comissão de Educação. E ontem não pude estar presente na Comissão de Direitos Humanos, estava em diversos compromissos, mas fiquei sabendo de tudo o que ocorreu naquela sessão na Comissão de Direitos Humanos com a participação da ministra Damares. Falta de respeito com uma senhora, uma senhora de idade, que tem idade para ser minha mãe. Ela foi humilhada por pessoas que dizem proteger minorias, proteger as mulheres. E o que mais indignou foi uma deputada do PT, a senhora Érica Cocay, que de forma muito desrespeitosa... Porque nem todas as meninas vítimas de violência podem ser salvas por um Jesus na Goiabeira. Por favor... Tratou a dor dessa senhora como se fosse algo indiferente, algo insignificante. Eu realmente fiquei muito emocionado quando fiquei sabendo do tipo de tratamento que foi feito com a ministra naquele momento. Mas ao ver as suas lágrimas, não tinha como não se emocionar. Jesus realmente apareceu no pé de Goiaba para mim. E a forma como a senhora falou no primeiro momento machucou muito essa ministra. Eu lhe respeito como parlamentar. Mas dói. Dói. Essas são as minhas palavras. Agradeço. Essa senhora é uma guerreira que venceu a dor, venceu o abuso sexual que sofreu na sua infância. A senhora Érica Cocay, quando fala dessa forma com a ministra Damares, o que ela faz é trazer à tona aquela criança que foi abusada sexualmente. Porque aquela criança, ela ainda não morreu. Aquela criança vive no inconsciente, vive no subconsciente da ministra Damares. Ela apenas aprendeu a conviver com essa dor, com essa criança abusada. A deputada Érica Cocay não só trata com indiferença todas as religiões, porque não é só com o cristianismo que ela fez tamanha falta de respeito, fez um escárnio com a religião cristã. Mas também trata com indiferença todas as mulheres que já sofreram algum tipo de abuso sexual. Sobretudo uma criança que sofreu um abuso sexual e que superou esse momento de dor e superou até mesmo a morte, porque ela ia se suicidar. Então eu quero dizer aqui para a senhora ministra Damares que me solidarizo com sua dor, com sua batalha, com sua garra e que ela pode ter certeza que esse não é o tipo de comportamento que a maioria dos parlamentares terão com relação à postura dela, com relação à sua batalha. Ministra Damares, você tem o nosso apoio, mexeu com a Damares, mexeu comigo. Muito obrigado.